Vamos falar do Santos porque tem novidades e direto da redação quero saber com a Luana Carvalho. Boa tarde Luana. Boa tarde Claudiane, boa tarde André. O Santos apresentou seu primeiro reforço para a temporada de 2019, viu? É o meio atacante Sodelto. E olha só, ele chega para vestir a camisa de número 10 e o Santos já está de olho em seu segundo reforço. Vamos ver como foi. Ele é baixinho, mas chega ao Santos com uma responsabilidade daquelas. Aos 21 anos, o atacante Jefferson Soteldo terá a missão de honrar a camisa 10, que já foi, de Pelé. Estou muito feliz por chegar a um clube de muita história, muito grande. Na verdade é um sonho estar aqui. Espero dar muita alegria ao torcedor, ao treinador e a todos os meus companheiros. Jogar da melhor maneira para render e saber usar essa camisa. Ainda mais esse número, que tem muita história e já foi usada pelos maiores jogadores do mundo. Saber utilizar esta camiseta é mais o número, que tem muita história, que usaram os maiores jogadores do futebol. Aprovado e recomendado por Jorge Sampaoli, Soteldo é o primeiro reforço do alvinegro na temporada. Mas não poderá estrear na primeira rodada do Campeonato Paulista, porque as inscrições para a partida se encerraram no dia 11 de janeiro. Estou trabalhando para entrar em forma. Tento fazer isso o mais rápido possível, porque o Campeonato Paulista já vai começar. E o que eu quero é que o técnico me dê o ok para treinar com o grupo. Mas por enquanto estou muito tranquilo, porque sei que tenho que entrar em forma muito rápido. Além do venezuelano, um outro estrangeiro está a caminho da Vila Belmiro. É o zagueiro Felipe Aguilar, que estava no Atlético Nacional. O próprio clube colombiano anunciou que o jogador de 25 anos, campeão da Libertadores de 2016 e com passagens pela seleção, está fechado com o Santos. André, o Santos começou as contratações agora e eu queria saber a sua opinião. Você acha que o Soteudo foi uma boa opção? Olha, eu estou vendo que está partindo para o mercado sul-americano, né? Isso já é uma influência do técnico Sampaoli, né? Olha, ele é argentino, né? O Sampaoli. Aí ele traz o Jefferson Soteudo, venezuelano. Aí ele está querendo o Felipe Aguilar, que é colombiano, André. Ele tem outros estrangeiros lá no elenco, né? Então, e resolveu até mantê-los. Ele parte para esse mercado. E já é também uma tendência do futebol brasileiro explorar esse mercado por pagar melhor do que a Colômbia, por pagar melhor do que a Argentina, do que o Uruguai e assim por diante. E quase sempre vem bons jogadores. Eu acho que é uma boa ideia, sim, viu, Luana? E o Felipe Aguilar, que tem essa possível contratação aí, você acha que pode ser uma boa escolha para o Santos? Vem do Atlético Nacional, um time de tradição. Um time que disputa a Libertadores e sempre disputa com qualidade, né? Parece que ele é jovem, né, André? É jovem lá, cara de menino. O jovem veio aí para reforçar o Santos. Pelo menos foi um pedido do Sampaoli, né? A gente vai ver uma cara totalmente diferente do Santos, taticamente e também dos jogadores, né? Muita gente de fora, né? Muita gente diferente. Eu acho que vale a pena o futebol brasileiro experimentar essa situação diferente, ter um técnico estrangeiro e também com jogadores de fora.